Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes e aqui, sempre com o convidado, com uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o João Coates Miragaia, que é mestre em História pela Universidade Tel Aviv, editor e escritor do site Conexão Israel e o João mora em Israel desde 2009 e foi um dos editores do Guia Antissemitismo lançado pelo Instituto Brasil-Israel em novembro, agora no dia 9. João, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Obrigado pelo convite, prazer em tudo mais. João, a gente teve o Dia Internacional contra o Fascismo e Antissemitismo justamente no dia 9, né, como eu disse, que foi quando foi lançado esse Guia contra o Antissemitismo, né, pelo Instituto Brasil-Israel, que é voltado para toda a sociedade poder ter acesso e aí eu te pergunto primeiro, de maneira geral, qual que é o objetivo do Guia, que tipo de dúvidas importantes o Guia esclarece? Bom, o objetivo do Guia, na verdade, é a gente trazer o debate sobre o Antissemitismo para os círculos mais populares possíveis no Brasil, enfim, no mundo que fala português. A gente sentiu a necessidade de produzir um material que pudesse trazer à luz alguns conceitos que parecem ser um pouco compreensíveis pela sociedade brasileira de maneira geral, enfim, que quando se refere a antissemitismo, né, ou a questões relacionadas ao judaísmo de maneira geral, a gente entendeu que carece de base, carece de fontes, e o debate, ele precisa, enfim, ser enriquecido por conteúdo. E a gente tentou fazer um Guia da maneira mais didática possível, de maneira que a gente pudesse explicar a história do antissemitismo, o significado do antissemitismo, como ele se vê hoje no mundo, como ele se vê hoje no Brasil, como lidar com o antissemitismo, para que a gente proponha esse debate perante a sociedade. Então, o principal objetivo, obviamente, é combater o antissemitismo através de um debate enriquecido por conteúdo. É, e eu acho importante esclarecer um ponto importante aqui que eu já ressalto, que o Guia, ele não considera uma crítica, ou críticas, melhor dizendo, ao governo de Israel como antissemitismo, né. Como é que a gente diferencia o preconceito, eu acho que tem muita gente confundindo nesse momento, o preconceito da crítica, né, que precisa ser contundente ao que está acontecendo em Gaza, mas, enfim, trazer esse esclarecimento, né, de que uma coisa não tem a ver com a outra, João? Um dos pontos que o Guia aborda é a diferenciação e a relação, melhor dizendo, entre o antissemitismo e o antisionismo, que são dois conceitos diferentes, mas que, em determinados momentos, eles se misturam, enfim, e se complementam e se manifestam de maneira conjunta, digamos assim, ok? O antissemitismo e o antisionismo, eles não são a mesma coisa, ok? Inclusive, dentro das comunidades judaicas, desde o surgimento do movimento sionista, a gente teve movimentos, a gente teve grupos no seio do judaísmo que eram contrários à ideia de que o povo judeu necessitava de um Estado nacional, ok? Então, é evidente que o antisionismo, como conceito, ele não é sinônimo de antissemitismo, ok? O que o Guia, ele tenta trazer como conceito, e a gente trabalha com dois conceitos básicos, que é o conceito da Liga Antidivamação, a ADL, e o conceito do Instituto Nexus, ok? E que, nesses dois conceitos que a gente trabalha, existe essa semelhança, o que significa, o que é o antissemitismo por base, o que tem em comum todos os atos antissemitos? É que eles atacam o judeu, ou o judaísmo, ou o elemento judaico, por ser judaico. Então, quando o antisionismo, ele também é antissemita. Quando ele ataca o Estado de Israel, de maneira singular, por ser o Estado de Israel, e não por questões, enfim, que pudessem estar sendo atribuídas a qualquer outro Estado. Ou seja, a negação do direito do povo judeu à autodeterminação nacional, tem muitas possibilidades de ser considerado um caso de antissemitismo. Porque essa negação, em geral, ela é feita, esse direito é negado somente ao povo judeu. É óbvio que quando a gente trabalha com os anarquistas, quando a gente considera os anarquistas que são contra o Estado nacional, de maneira geral, é óbvio que o antissemismo não vai ser uma característica marcante que vai defini-los como antissemitos. Mas se o discurso anti-israel, anti-sionista, ele for um discurso específico, negando o direito ao povo judeu, ele passa a ter componentes de antissemitismo. Às vezes, por ignorância de quem está trazendo o comentário, de quem está se manifestando. Eu acho que o antissemitismo, como diversas formas de preconceito distintas entre si, eles possuem essa semelhança. Eles são manifestados, de maneira geral, por pessoas ignorantes. No caso, por pessoas que desconhecem o conteúdo, que não repensam e que são facilmente contagiadas por discursos de ódio. E é exatamente por isso que a gente traz o guia, para poder trazer o conteúdo, para poder dar luz à discussão e para que essas manifestações antissemitas não aconteçam, pelo menos por ignorância. Eu acho que vale a pena também explicar rapidamente sobre o sionismo e o fato de existirem também vários tipos de sionismo, porque as pessoas também normalmente colocam como uma coisa só. Então, eu acho que seria importante você explicar rapidamente o que seria, já que a gente falou de antisseonismo. Claro, sem nenhum problema. O sionismo é um movimento que surge no fim do século XIX, dentro das comunidades judaicas, em especial da Europa, da Europa centro-oriental, que era uma tentativa de responder ao que a gente chama da questão judaica, que é o fato de os judeus, a partir do momento que ganharam o direito de ser cidadãos e de serem incorporados pelas sociedades europeias, naquele momento, a partir da Revolução Francesa, e isso foi caminhando e se espalhando pelos outros países da Europa, ao mesmo tempo que os judeus receberam a cidadania, o advento da cidadania finalmente chegou, os judeus que sempre foram isolados, nunca tiveram direitos semelhantes aos outros povos, nos países onde habitavam até então, vieram junto com essa cidadania outras duas questões. A primeira delas é uma questão referente à identidade judaica. O judeu, que durante toda a história se comportou como membro de uma nação, no caso a nação judaica, até por ser excluído de todos os projetos nacionais, ou proto-nacionais até então, ele agora tinha que decidir se ele era parte da nação francesa, da nação alemã ou da nação russa, ou se ele era membro da nação judaica, e se ele ia viver de acordo com as leis judaicas, que sempre nortearam sua vida até então, ou se ele ia aceitar as leis nacionais e se emancipar e abrir mão da sua identidade nacional judaica para se incorporar a essas nações. E a outra razão que impulsionou também a criação do sionismo é o próprio antissemitismo, que é o fato de mesmo os judeus que decidiram fazer parte da sociedade como cidadãos franceses, alemães, russos, etc., sofreram através do antissemitismo moderno que via o judeu como um estrangeiro por definição. Então o sionismo foi uma tentativa de responder essa questão, que é, se nós não somos aceitos pela sociedade como cidadãos iguais aos outros, talvez nós devêssemos criar o nosso Estado. E dentro do sionismo a gente tem diversas ramificações. A gente tem as correntes mais liberais, que pretendiam criar um Estado de viés liberal, democrático, ocidental, judaico. A gente tem correntes religiosas, que surgiram posteriormente, não foram as primeiras. O sionismo começou, a verdade é que até hoje ele é hegemonicamente um movimento secular, não um movimento religioso, em sua grande maioria, mas a gente tem as correntes religiosas, que associaram a criação do Estado de Israel como o princípio da redenção e da vinda do Messias. E a gente tem, por exemplo, as correntes do sionismo ligadas ao socialismo, inclusive marxistas, como, por exemplo, o pensador Dovber Borov, que dizia que os judeus compunham um grupo que não era aceito pelo proletariado nacional em seus países, por ser vistos como estrangeiros. Então ele precisava criar o seu Estado nacional, se proletarizar e fazer a revolução socialista ali. Ou seja, o sionismo era um degrau para a revolução socialista global. Era a condição através da qual os judeus poderiam ser parte da classe operária e do proletariado nacional, que era uma corrente fortemente inspirada pelo austro-marxismo, que eram as primeiras correntes que associaram os movimentos de libertação nacional como lutas progressistas e libertadoras. Mas, enfim, então a gente tem diversas vertentes do sionismo que só foram se multiplicando com o passar do tempo. Desde a direita mais conservadora e reacionária, que a gente vê hoje, lamentavelmente, governando o Estado de Israel, o governo mais à direita, mais extremista à direita que a gente teve até hoje, até correntes marxistas do sionismo, sionistas socialistas que foram responsáveis por uma série de construções dentro do Estado de Israel, como, por exemplo, a fundação dos kibbutzim ou dos movimentos operários, da central sindical a Estadruta ou BIM. E eu podia aqui nomear uma série de organizações que foram fundadas pelo movimento sionista socialista, porque eles, durante um princípio da ocupação sionista na Palestina Britânica, principalmente, eles foram ao movimento quase que hegemônico. Posteriormente, eles foram perdendo espaço. Então, existem vários sionismos. E aí, a gente chega a essa questão do antissemitismo, do antissemitismo como um tipo de antissemitismo. Até a criação do Estado de Israel, e talvez até os primeiros 20, 25 anos de existência do Estado de Israel, era muito raro que se associasse o sionismo a qualquer perspectiva colonialista, racista ou negativa. Inclusive, o sionismo, o Estado de Israel foi apoiado nessa criação pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A União Soviética jamais rejeitou a ideia de existência do direito do Estado de Israel. E o que rompe um pouco com essa perspectiva é a guerra de Yom Kippur, que, enfim, quando a União Soviética rompe com o Estado de Israel, e, em 1975, a ONU equipara o sionismo a racismo, numa votação na Assembleia Geral da ONU, que perdura durante 15 anos, até 1990, quando ela é revogada, 90 ou 91. Então, nesse momento, a gente pode, enfim, fazer esse recorte de que o sionismo, o antisseonismo passou a ser uma manifestação antissemita desde então. E, João, desde o dia 7 de outubro, o antissemitismo, a islamofobia, também cresceram no mundo todo, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos também, que tem uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel, né? E o Conselho de Relações Islâmico-Americanas reportou 774 queixas de islamofobia no país desde o dia 7. O maior número de queixas desde 2015, também, depois dessa data, a Liga Antidifamação registrou um aumento de quase 400% de casos de antissemitismo, né? Eu queria te ouvir sobre isso e aproveitar também para trazer uma avaliação que eu li do professor Michel Guerman, né? Que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é colaborador do IBE, enfim, que ele disse que quando existe uma onda de racismo desencadeada por um fato específico, isso é sinal de que o racismo já estava ali antes, não foi produzido pelo gatilho específico, mas por uma estrutura formativa anterior. E eu achei interessante eu trazer esse pensamento para esses números que eu estou trazendo aqui para você comentar. Ele tem razão, eu concordo com a visão do Michel Guerman. Mas olha, você trouxe os dados a partir da guerra atual, né? Isso, do dia 7. Eu nem usaria o 7 de outubro como recorte. Pois é, eu usaria principalmente após as ofensivas de israelenses em Gaza, né? Mas olha, você trouxe esse aumento de quase 400% da ADL. Mas a própria ADL, em março, já tinha divulgado que entre 2022 e 2023, entre março de 2022 e março de 2023, tinha tido um aumento de mais de 30% nos casos de antissemitismo nos Estados Unidos. Então, obviamente que o evento trouxe uma explosão de casos de antissemitismo e também de islamofobia, mas são dois fenômenos que já estavam no ar. certamente já estavam no ar e já estavam crescendo, né? Enfim, lamentavelmente, estavam em ascensão nesse momento. Por isso, enfim, o antissemitismo, na verdade, e a islamofobia também, a gente atualmente, houve um avanço na perspectiva de análise do racismo no Brasil, né? E o ministro Silvio Almeida é um dos principais motivadores dessa análise sobre o racismo estrutural. O racismo está presente na sociedade brasileira nas estruturas mais profundas, no âmago mais profundo das estruturas de classe, de relações sociais na sociedade brasileira. E isso vale também para o antissemitismo e para a islamofobia. São elementos que estão presentes no imaginário das sociedades cristãs há centenas de anos. O antissemitismo surge no seio do cristianismo. E essa é uma questão que a gente precisa relembrar. Antes da ascensão do cristianismo, a gente não tem relatos de discriminação a judeus por serem judeus. O Império Romano, quando destrói o templo sagrado dos judeus e exila a população judaica da judeia, não tomou nenhuma postura, nenhuma atitude diferente das que eles faziam com outros povos que se rebelavam contra si. O cristianismo traz a ideia do judeu deicida, do judeu que recusou Jesus e depois o matou. Não todo o cristianismo, mas surgiu dentro do cristianismo e se desenvolveu dentro do cristianismo. E por mais que, no século XX especialmente, a Igreja Católica tenha pedido perdão pela Inquisição e por outras diversas formas de perseguição ao povo judeu ao longo da história, o antissemitismo está entranhado nas sociedades cristãs. A ideia do judeu deicida, do judeu que não aceitou Cristo e, posteriormente, as evoluções desse conceito para o judeu conspiracionista, para o judeu usureiro, para o judeu que visa o lucro e está interessado nos ganhos econômicos, acima de qualquer coisa, não podem ser apagados com duas, três medidas governamentais ou com a criminalização simplesmente do conceito. Da mesma maneira que o racismo não vai ser totalmente eliminado com um sistema de cotas. Isso é muito mais que isso. É um passo importantíssimo, mas para você resolver uma questão estrutural é necessário todo um projeto educacional de desconstrução da narrativa preconceituosa que vai demorar décadas, se não centenas de anos para que sejam resolvidos. Então, esse guia é uma dessas tentativas que a gente tem de trazer o debate para essa perspectiva de que a gente tem que começar a desconstruir essa questão estrutural. Então, o mesmo vale para a islamofobia. Estou me focando aqui no caso do antissemitismo, mas a islamofobia também está presente no seio das sociedades cristãs. Evidentemente que o antissemitismo e a cristofobia também estão presentes nas sociedades muçulmanas por outras razões, enfim. E isso poderia ser debatido aqui. Mas no caso do Brasil, por exemplo, que é o lugar onde a gente está divulgando esse guia, o contexto é esse. E aí, pensando nesse contexto de Brasil também, o que pode ser feito para denunciar formalmente casos? Tem a Lei Federal Antirracismo, que é de 89, por exemplo, que diz que é crime, inclusive, veicular símbolos do nazismo para fins de divulgação. Isso contempla casos de antissemitismo? É o suficiente? Não é? É o que existe? Como que isso pode ser denunciado, João? Olha, o antissemitismo, lá nos anos 90, através de uma discussão no STF, ele foi equiparado a crime de racismo. Uma discussão muito interessante, que é interessante ser acompanhada, inclusive até hoje, um dos debates que aconteceu naquele momento, eu não me lembro agora o nome dos ministros, mas um ministro alegou que o antissemitismo não pode ser equiparado ao racismo, porque judeu não é raça. E a resposta que outro ministro deu foi que quem define o que é raça é o racista, não é o membro do grupo. Porque o princípio do racismo é que ele transforma o outro grupo como uma raça inferior. E, enfim, o STF formou maioria naquele momento para equiparar o crime de antissemitismo como equivalente ao crime de ódio racial. Então, está tipificado, já está... Existe jurisprudência. E as mesmas leis que valem contra o racismo, pelo menos na esfera criminal, elas também valem para o antissemitismo no Brasil. Com relação à proibição de divulgação de materiais de apologia ao nazismo, essa é uma lei um pouco mais antiga. Eu não sei de quando ela é datada, mas ela é uma lei um pouco mais antiga. E ela ajuda a combater o antissemitismo, uma vez que o nazismo é uma... Enfim, a ideologia é uma forma de pensamento que tem em si o antissemitismo como um dos seus elementos centrais. Então, ajuda, evidentemente, a combater. Não é suficiente. A esfera criminal, ela não é suficiente para combater um problema estrutural. Ela é superimportante. Mas isso não pode parar aí. Caso fosse o crime de racismo, o crime de homofobia, ou LGBTfobia, ou a Lei Maria da Penha, seriam suficientes para a gente coibir totalmente os crimes de misoginia, ou de agressão à mulher, de violência contra a mulher, ou LGBTfobia, ou racismo. Lamentavelmente, não é o caso. A criminalização, ela é uma ferramenta entre muitas, e ela está longe de ser suficiente. João, eu quero aproveitar também você aqui, como editor do Conexão Israel, e fazer duas perguntas em uma, na verdade. Mas primeiro eu queria saber a sua visão, por exemplo, o jornal israelense, o Haaretz, faz críticas muito contundentes ao governo de Benjamin Netanyahu, e como você está enxergando a cobertura da imprensa hegemônica, aqui no Brasil principalmente, acho que a gente pode fazer esse recorte, sobre o governo de Netanyahu, em comparação à imprensa local, em Israel. E aí eu quero aproveitar e trazer uma pesquisa do Jerusalem Post, mostrando que 86% dos israelenses culpam Benjamin Netanyahu pelo ataque especificamente do dia 7 de outubro, e também, inclusive, acho que foi um material que você mesmo elaborou para o IBE, mostrando pesquisas recentes de que a maioria da população israelense quer a saída do Netanyahu do poder, e mais da metade quer isso agora, mesmo durante a guerra. E aí, popularmente falando, me parece que ele não tem realmente apoio dos cidadãos israelenses. Mas e politicamente? Você acha que é factível o parlamento, por exemplo, votar uma moção de desconfiança ao governo? A saída do Netanyahu seria o único caminho para colocar fim ao conflito? Porque já dura mais 70 anos. Então, queria a sua opinião sobre essas duas vertentes, a política hoje do Netanyahu, e sobre o desgaste em relação à imagem dele ou não, o fortalecimento, queria ouvir sua avaliação, e também sobre a cobertura da imprensa. Olha, sobre a cobertura da imprensa, eu acompanho de longe a imprensa brasileira, enfim, a mídia, de maneira geral, reportando conflitos. Então, é um pouco... Eu acho que a minha visão, ela é levemente falha em relação a esse ponto, comparado a vocês que estão no Brasil e estão próximos a isso. Agora, enfim, aconteceu algo que eu não estava acostumado pessoalmente, que foi que eu fui convidado muitas vezes a participar de diversos programas jornalísticos para trazer uma visão de dentro de Israel sobre o que estava acontecendo aqui. E isso é o que eu me lembro quando eu morava no Brasil. Eu morei no Brasil até 2009, depois morei entre 2018 e 2020, por quase dois anos, não era algo comum de acontecer. Não que não acontecesse nunca, mas foi uma transformação aí dentro da imprensa que trouxe vozes de pessoas que podem analisar o conflito e a situação e estão interessadas em entender o que o lado israelense tem a dizer. Esse tipo de pergunta sobre o governo Netanyahu durante o conflito, durante a segunda intifada, eu não lembro de ter lido em lugar nenhum um brasileiro israelense, um cidadão israelense sendo consultado sobre se aprovava ou não o governo do Ariel Sharon e a sua posição em relação à segunda intifada. Então, eu acho isso um ponto muito positivo, que é o fato da mídia brasileira, de maneira geral, tanto a grande mídia quanto os meios alternativos, estarem interessados em escutar outras vozes, vozes que estão vivendo a situação e que podem fazer uma análise também contagiadas pelo que acontece efetivamente aqui, porque isso pode também abrir possibilidades de análise um pouco diferente do que a gente está acostumado. Isso eu vi. Eu também vi uma solidariedade em comum com as vítimas israelenses do 7 de outubro. Em comum, eu digo, em comum comparado a outros casos, mas é evidente que esse caso foi de uma magnitude, de uma brutalidade muito maior do que o que a gente já tinha visto antes, do que tudo que eu já tinha visto, pelo menos. Nada chegou perto do que foi o 7 de outubro para a sociedade israelense em específico. Então, naquele momento, acho que isso aconteceu no mundo inteiro. Na verdade, o Brasil repercutiu que o mundo inteiro, ou a grande maioria do mundo, também repercutiu. Foi uma solidariedade em relação à população israelense pelos atos de brutalidade que, aos poucos, naturalmente, foi sendo deixado para segundo plano porque os ataques em Gaza foram tomando as manchetes como não poderia deixar de ser. Os mortos agora estão do outro lado, os ataques estão acontecendo do outro lado, não que não existam ataques ainda, Israel. Todos os dias caem foguetes aqui e diminuíram bastante nos últimos dois, três dias, mas até então era uma chuva de foguetes também muito maior do que a gente já tinha visto. mas ainda assim é óbvio que as atenções do mundo vão se voltar à faixa de Gaza no momento e isso está corretíssimo, na minha opinião. Sobre a relação entre o Netanyahu e a sua popularidade, é importante eu dizer, a impopularidade do Netanyahu, a baixa popularidade dele, ela já estava presente na cidade de Israelense, ela já era vista antes do conflito. O Netanyahu, por conta de um governo ultra-radical de extrema-direita com deputados e ministros extremistas religiosos que flertam com o fascismo ou se é que não podem ser considerados fascistas, já estava colhendo frutos podres dos seus feitos ou não feitos nesse governo, pela sua inadmissão. e a reforma judicial que o governo estava tentando emplacar também estava trazendo uma rejeição muito grande, estava gerando uma rejeição muito grande da população em relação ao governo, havia uma divisão da sociedade muito acentuada, enfim, houve uma crise econômica, uma crise política, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o massacre do 7 de outubro, ele acontece nesse contexto, um governo que já era impopular, que já era muito menos legítimo do que quando foi eleito há 10 meses antes do massacre, ele comete uma falha grosseira e se a principal responsabilidade é do exército ou do braço político, isso não é relevante, porque quem está no poder são eles, isso aconteceu no momento que eles estão no poder. E o Netanyahu é primeiro-ministro do Israel há 14 anos, salvo durante um ano e meio, há 14 anos ele é primeiro-ministro, a concepção de segurança do país dos últimos 14 anos foi comandada por ele, foi implementada por ele, então não existe ele não ser responsabilizado por isso, ainda que ele não tenha assumido responsabilidade por isso até agora. E a população, até a base mais profundamente alinhada ao Netanyahu, não inteira, obviamente, mas ela rachou. E hoje em dia a população de violência ela pede por união do povo, porque o governo Netanyahu dividiu a população através da reforma e dos discursos que criminalizavam a esquerda e os que eram contrários às suas políticas, a população quer união, a população vê o fracasso dele e mais da metade da população, segundo as pesquisas, quer a renúncia dele agora. Ele não está disposto a renunciar e existe um movimento interno no parlamento para que haja um voto de desconfiança, que é um mecanismo existente no parlamentarismo israelense para a troca de governo sem necessidade de eleições, ou seja, para que seja formada uma nova coalizão. O problema é que para que isso aconteça é necessário que membros do partido do Netanyahu sejam dispostos a ingressar nesse movimento e eles ainda são temerosos em trair o partido ou trair o primeiro-ministro e também é fundamental que o Benny Gantz, que hoje em dia é o nome mais popular nas pesquisas israelenses caso houvesse eleições para ser o primeiro-ministro e que ingressou no governo depois da guerra para respaldar o governo entendendo que o confronto com o Hamas é mais importante do que a crise política ele precisa também ser parte desse movimento e hoje, pelo menos de acordo com a sua retórica ele não quer fazer parte de uma conspiração para derrubar o governo no meio da guerra então a gente está travado por essas duas questões é difícil imaginar que o governo Netanyahu vai durar mais muito tempo é muito provável que no momento que essa guerra acabar a pressão seja tão intensa que o governo vai cair enquanto a guerra durar é improvável que o Netanyahu caia a menos que a guerra tem uma duração muito longa ela ultrapasse três, quatro, cinco meses de duração e aí vai ficar insustentável a situação do Netanyahu essa é a minha previsão ainda que o historiador não é muito bom com o futuro a gente sabe olhar o passado o futuro é a parte da história que ainda não foi escrita João quero muito agradecer a sua presença aqui o João Coates Miragai é mestre em história pela Universidade de Tel Aviv editor escritor do site Conexão Israel e também foi um dos editores do guia antissemitismo do Instituto Brasil Israel agora em novembro um abraço seja sempre muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes João obrigado pelo convite até a próxima até a próxima o videocast em detalhes fica por aqui o próximo episódio vai ao ar às dez e meia da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias para quem acompanha agora pelo YouTube você fica com o videocast Mercado e Investimentos e às cinco horas da tarde tem rolê ICL seis horas da noite tem ICL Notícias segunda edição o próximo episódio também você pode ouvir e esse episódio se você desejar pelas plataformas de áudio está sempre disponível a partir das sete oito horas da manhã e também hoje é o último dia para quem está me assistindo pelo YouTube para aproveitar a oportunidade de assistir ao primeiro filme original do ICL e garantir presentes exclusivos acessando icl.com.br barra em detalhes você garante sua vaga para assistir de novo o debate de quanto a terra precisa o homem que contou com o presidente o diretor nacional da MST o João Pedro Stedley também a Laura Sabino que é youtuber e militante da MST com moderação do Eduardo Moreira quem assistir ao debate até o final vai ter uma oportunidade de fazer parte do ICL e também de garantir presentes exclusivos um boné da MST também o livro Travessia do Edu Moreira o livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo do João Pedro Stedley e também um balde de pipoca que é do nosso documentário de quanto a terra precisa o homem então acesse icl.com.br barra em detalhes e não perca essa oportunidade um abraço para você que me acompanhou até aqui e até amanhã Abdul Hakman Mohamed é um dos maiores especialistas do mundo na vida e legado de Malcolm X ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X uma das séries de maior sucesso da história do Netflix dia 23 de novembro uma quinta-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você Abdul Hakman Mohamed o maior especialista do mundo em Malcolm X vai dar a aula Malcolm X o homem e a mensagem para você se inscrever na aula é muito simples é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula se inscreve agora não perde a aula porque é uma aula que não tem replay e chame todo mundo que você conhece para participar ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês e-mail é ex informações a Í C Í a